Como é estar em turnê? Como você se sente quando você está em turnê? Em turnê? Hoje em dia, assim, hoje em dia dá mais saudade da família, né, com os filhos e tal. Você fica, né, mas tem a compensação de você, né, da tecnologia te deixar mais ali ligado na sua família, né. Antigamente você tinha que mandar carta, né, as primeiras vezes que eu fui para a Europa gravar disco, fazer turnê, você mandava cartão, pô, você chegava antes do cartão, né, meu? Você chegava antes da carta, né. O cara, pô, você não me inscreveu? Calma, calma que vai chegar, eu escrevi. Então tem essa facilidade, né, mas eu sempre gostei, na verdade. Mas hoje em dia, às vezes, nem consegue ficar na viagem e fica lá o tempo todo. É, 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 é verdade, mas... É um desafio também, é equalizar, né, as tecnologias com as presenças, as modalidades de preço. Mas eu gosto muito, assim, de fazer turnê, porque, meu, é o momento que você conhece o mundo, né, você conhece culturas diferentes, conhece lugares diferentes, pessoas diferentes, e veem que eles estão curtindo o seu som. Então isso é, né, eu acho que é a melhor parte da turma. E hoje em dia, é, no camarim, né, agora na última turnê que a gente estava fazendo do Xamã, na reunião do Xamã, sempre tinha que ter ali uma, uma goda e uma mais fortinha ali pra mim, pra eu tomar antes do show. Ah, você agora está fazendo exigências... Exigências do camarim, é, com certeza. Relacionadas à qualidade da cerveja. Exato, exatamente. E isso veio com o avançar da idade? Ou você tem observado esse fenômeno também em pessoas com uma idade mais tenra? É, então, o que eu vejo, assim, é que o pessoal, né, aderiu a essa coisa da cerveja artesanal, entendeu? Apesar de que sempre quando a gente... Eu gravei todos os discos, praticamente, na Alemanha, né, muitos discos na Alemanha. Então a gente sempre tomou, né, Weissbier lá, umas Weissboas, né, sempre tomou umas belgas já. Então a gente já tinha essa coisa de chegar aqui e querer encontrar essas cervejas, né, e... Então é isso, né, meu? Aí a gente vai tendo um filtro maior, assim, na qualidade hoje em dia, né? Antigamente não, né, meu? No começo qualquer coisa, né? No começo você tomava por tomar, né, pra ficar louco, né? Com 20, 20 e poucos anos você toma por tomar. Agora já pega... Você não sabe apreciar. Isso o tempo te traz. Já pega na qualidade, né? O fígado se ressente também, mais rápido. Ele pede qualidade, é. Ele pede. Quando eu come de janeira no meio do show, assim, você tomou várias vezes, eu pari agora. Ah, dá, cara, dá. Às vezes dá. Mas eu, assim, eu consigo me contra... Tem várias pausas, né, durante o show. Na hora do solo. É, na hora do solo, exatamente. O André era bom nisso, porque ele tinha momentos que ele ficava muito tempo falando. Então dava um tempinho também. E esse último show que a gente tava fazendo, na verdade, tinha um belo de um pedaço ali, né? Um intervalo, né? Na verdade, que a gente tocou os dois discos, né? Inteiros. Então tinha um intervalinho ali durante o show. Então, tranquilo. A Alemanha te adotou? Você adotou? Como que foi essa relação com a Alemanha? Não, é porque o estilo das bandas que a gente, né, que eu toquei, né, o Angra, o Xamã, o pessoal da Alemanha tinha o know-how da gravação, sabe, os estúdios. A gente foi gravar o primeiro disco do Angra no estúdio de um cara que era de uma banda que se chama Halloween, né? O Kai Hansen. E esses caras eram já, puta, top no estilo. Então, aqui no Brasil não tinha, né, gente com esse conhecimento e tal. E então a gente acabou indo pra Alemanha pra gravar lá. E como deu certo, a gente ganhou o disco de ouro logo no primeiro disco, aí a gente continuou. O time que tá ganhando. O time que tá ganhando não se mexe, exatamente. Então a gente gravou o segundo disco lá, aí depois gravou com o Xamã também o primeiro disco, que foi um puta sucesso também. Então, na verdade, deu sorte pra gente a Alemanha ali. Especialmente esse produtor, né, que trabalhou com a gente os três discos. Nome? Sacha. Vamos dar um abraço aí pro Sacha. Sacha, pef, pef, é. Ele é um alemão misturado com russo, com um cara muito legal, produtor muito bom. Bacana, então isso e uma saudação especial, calorosa pra Alemanha também, né, e pra todas as consoantes. Melhor é impossível, né. Sempre pra fazer esporte, a gente é professor de Muay Thai e tal. Pra fazer esporte, eu sempre coloquei... Vocês lutam Muay Thai? É, a gente tem o nosso time e tal. Tem a canela calejada? Tem, opa. Aqui também? Também, cotovelo, tudo. Quantas vezes vocês assistiram? Cara, assim, eu assisti Lorde tudo, né, cara? Tinha a postura do Van Damme em casa ou ainda tem? Mas o Van Damme não é o cara, né? A gente curte mais os tailandeses mesmo, né? O Van Damme é só um fetiche de quem acha que ele entende de Muay Thai. É, o Van Damme é um karateka que fez os filmes falando que era lutador de Muay Thai, né? Ele fez agora, esse último que ele fez, ele era professor de Muay Thai. É, é. Mas ele tá vivo ainda? Tá. Eu acho que tá. Vivan, pô. Vivan, é. É mesmo? Que nem o Rambo lá. É. Fazendo espacate. Fazendo espacate. Tem até a música do Love Tiger lá, do... A coisa ficou famosa, né? Isso, no rock, né? A gente vai cantar essa depois. E o do Van Damme, qual que era? Trilha sonora dele? Não, tem vários filmes. Puta, do Van Damme tem vários. Qual que ficou famosa dele? É dele lutando, tá treinando. Puta, trilha sonora, eu não sei, meu. Porque o filme dele famosão é aquele que o cara joga areia no olho dele. Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco. Deu, próxima geração aí, tá? Vocês têm que assistir. Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco. Que era o campeonato Que tem o bolo O cara que fazia todos os filmes do Bruce Lee Aquele chinês fortão Ele participava De todos os filmes desde a época do Bruce Lee Maravilha Impressionante Pois aí acho que essas novas gerações Não se atém mais a isso Está todo mundo no Whatsapp É muita informação hoje Isso pra gente na época Era o que tinha Quantas vezes eu esperei Pra assistir o Homem Cobra no SBT Eu esperei acho que meses pra assistir O Homem Cobra Porque só tinha o Homem Cobra que ia passar Hoje em dia o cara ia ver tudo na internet O Homem Cobra O Silvio Santos ficou anunciando acho que um mês O Homem Cobra Aí meu, puta cara Eu não lembro do Homem Cobra mas eu lembro do Hormiga O Homem Cobra Cara, eu tinha 8, 10 anos, sei lá Eu ficava esperando É na época que o Gugu Liberato atendia o telefone no SBT Olha E a sessão do filme Ela repetia depois O cara passava um mês no filme depois Porque não tinha programação Então tem que passar de novo Passava de novo Então passava o Homem Cobra O Homem Cobra de novo Você e a sua companheira Fernanda Que está aqui nos bastidores Se conheceram lutando Não, meu A gente se conheceu num show do Xamã Lá em Presidente Prudente Ela morava em Presidente Prudente A minha sogra delegada federal Estava lá em Presidente Prudente E a Fernanda na época Trabalhava na empresa Que alugou Que a gente alugou o transporte Aí no fim do show O nosso tour manager Acho que teve algum problema Com o transporte e tal E a Fernanda foi lá Ver se estava tudo bem Perguntar E aí o nosso tour manager Acabou me apresentando a Fernanda E ele falou antes Antes da gente ir para a Presidente Prudente Ele falou assim Hoje eu vou te apresentar Uma mulher e tal Hoje, cara E foi, você viu? Nossa, foi anunciado Tipo uma profecia Quando eu cheguei em casa No dia eu olhei para a minha irmã E falei assim Hoje eu conheci o meu marido E ela deu risada Você já casou? Já casou Na hora A gente não tinha nem ficado Você já estava casada? Eu falei Eu conheci o meu marido Hoje Você já viu todas as minhas fraquezas No primeiro dia Nossa Vem, eu só estou aqui Só para te levar Nossa, vocês são românticos Gente É A gente vem há 11 anos Metal love Love metal Love metal E qual que é a trilha sonora do casal? Ah, um sleep note Canta aí Canta aí, canta aí É muito pesado Ah, canta aí Vamos bater um cabelo aí Se vocês conseguirem achar É muito difícil Eu consigo fazer a voz Vamos lá Mas foi uma coisa Que a gente ouviu muito Assim Uma coisa que a gente ouviu muito No começo Assim Quando a gente Porque assim Eu fazia bate e volta Presidente prudente Eu fazia bate e volta 600 quilômetros O que são 600 quilômetros Para o amor? Né? Nada Então, cara Eu ia ouvindo A gente tinha Muitos sons Assim Que eram os sons do casal Ah, mas é o xamã, né? O xamã também O xamã Quantos mil shows Eu já assisti o xamã Então no dia do casamento Não tinha padre Ele teve xamã Ah, não A gente não casou com o padre A gente casou na igreja Mas o xamã casou Vocês O xamã Os uniu O xamã uniu O que o xamã uniu Ninguém se separa Exatamente É Pô, meu maitai dói Eu faço maitai Desde a época que assim Vai, com 17 anos Entrei no maitai Entrou no maitai É quase o mesmo tempo Que a música, né? Ah, que bom Dá uma disciplina É do cacete, né? Dá Explica aí pra galera Que assiste Que quem luta a arte marcial Não fica brigando na rua Viu, galera? Imagina No máximo eu xingo Os caras dentro do carro No trânsito Fala assim Eu não vou brigar Com esse babá Porque senão eu vou Outro dia Obrigado Mas assim Eu usei muito do maitai Na música, né? Nos treinamentos Na disciplina Pra você treinar Porque o metal Ele é muito físico, né? Você tem que ter muita força Muita resistência E espiritual também, né? Você usa a cabeça Na hora de compor Agora a turnê toda Agora a turnê toda É físico Né, meu? Você tem que estar Tem que aguentar, meu? Hotel diferente Estrada Cerveja antes Durante Não depois do show E assim, hotel Hotel raramente Aqui no Brasil é hotel Mas fora, na Europa É turbanse É tudo turbanse Fica no busão 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 O banheiro do ônibus É uma delícia, né? Tem vezes que era até Proibido usar Né? O cara fala Ó, menos só O bumbum Tem o Couchsurf Acho que eu abriria Alguma coisa Outra Porque assim Você acabava chegando Todos os dias, né? Posso ir aí no seu banheiro Fazer alguma coisa? Porra, cara Uma turnê Com banheiro de ônibus É, fora Não, porque assim O negócio De manhã O ônibus Ele chegava Na casa de show Então aí você fica Na casa de show Geralmente tem um Bom camarim Entendeu? Tem um chuveiro Aqui no Brasil Camarim virava casa, né? Aqui no Brasil É difícil É roots De bar É que assim Aqui tem a estrutura Nos lugares maiores Né? Um palace, né? Exatamente Nem é mais palace Eu sei que o palace É mais Mas é isso Aqui, por exemplo Nas boas casas Você tem uma boa estrutura Eu tenho uma estrutura Dá pra tomar um banhão, né? Se você vai pra uma casa De 400 pessoas Ela tem a estrutura Entendeu? Você consegue Fica praticamente um homeless Num ônibus E vai fazer tudo Que você precisa Com certeza No camarim Da casa de show Exatamente 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 Você tem a sua cama ali Né? Geralmente é um tour bus legal Com uma sala bacana Né? Com Uma estrutura legal Mas o ideal Era você usar A estrutura da casa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto